Pessoal, argamassa pronta. Primeira coisa, tirar o pó do fundo das peças, que é um pozinho. Espuma levemente emendecida. Tirou o pozinho, aplica camada de argamassa aqui, camada de argamassa aqui, encosta os cordões. Lembrando, cordões no mesmo sentido de assentamento, beleza? Agora a gente vai compactar com a nossa marrita de borracha, borracha branca, para não manchar as peças. Pessoal, assentamento de piso cementício é mais demorado que o de porcelanato, tá? Tem vários aspectos. Como ele é mais áspero do fundo e tem pequenas variações, às vezes tem que colocar mais argamassa, menos argamassa. Tudo isso dá mais trabalho um pouquinho. É um trabalho diferenciado, porque é um piso diferenciado.